Eu me transformei em um deus no Minecraft, meu objetivo é testar todos os meus novos poderes E olha só cara, eu já me transformei em um deus já Eu não só tenho esses sete poderes customizados Como eu tenho até uma barbinha de deus que me dá dano E uma asa véi, olha isso cara Nossa mano Nesse vídeo a gente vai descobrir quão fácil é jogar Minecraft quando você tem poderes de um deus E o primeiro poder que eu tenho é esse aqui, que se chama golpe do trovão Então eu vou jogar nesse porco pra ver o que que me dá né Ué, tá dizendo aqui que somou num trovão, por que que não tá... Somarão, somarão véi, transformou o porco em porco zumbi mano Peraí véi, eu posso jogar isso o quão longe eu quiser cara Olha isso velho Eu tô transformando todos os porcos cara Peraí mano, tem uma floresta aqui né E se eu usar meus poderes de deus pra fazer isso? O que que será que acontece com ela? Bom, vocês viram como tava antes né Olha só como tá a floresta agora cara Que poder roubado velho E mata qualquer coisa em dois piscar de óleo né velho E olha isso, a vaca foi pro saco já E uma coisa que eu tava olhando cara, é que eu tô pegando fogo né Só que eu não tô no mandando Ah, eu tenho resistência infinita e saturação infinita Peraí véi, então se eu tacar um monte de trovão no meu pé Olha isso, eu não tomo dano mano Nossa véi Não, não é possível cara, me bate aí meu filho vai Pode bater, bate aí vai Olha lá e me bate, eu não tomo dano velho Perfeito cara Mas é bem melhor assim né Por favor Ah não mano, só que agora esses bichos vão ficar me perseguindo Por que que eu fui? Bom, eles morreram Mas eu vou evitar atacar eles de agora em diante O próximo item que a gente vai testar é essa varinha de diamante Que se chama gerador de diamante né Então eu acho que se eu apertar aqui Ó meu inventário Tira um monte de diamante Tá caindo do céu véi Olha isso mano Então eu posso ter diamante infinito aqui né Olha só Calma, então eu nem preciso minerar né Peraí véi Isso aqui transforma os blocos em diamante também Peraí que eu tô com uma ideia mano Sai da minha frente por favor, muito obrigado Tchau morra Como é fácil de matar as pessoas assim Uma coisa que eu sempre quis ter cara É uma casa de diamante mano Então eu posso vir e é cara Eu posso transformar literalmente a casa inteira desse village em diamante velho A porta, o teto, o chão, tudo Olha isso mano Aí depois eu quero que ele me agradeça né Porque pelo amor de Deus Ficou bem melhor a casa dele Fala a verdade Ai 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 Como é bom Olha isso cara Olha quanto trovão que gera ao mesmo tempo velho Mano eu achava que era Eu achava que ia ter um limite né cara Mas não mano Olha isso velho Jesus amado Mas ser Deus é poderoso mesmo hein Cristo Santo do Senhor de Jesus Tá mano O próximo poder que a gente vai testar É esse daqui que se chama Gerador de vida E mano eu não tenho ideia de que que isso vai Não é possível velho Eu posso gerar quantos village eu quiser mano Vocês trocam? Oh brincadeira hein Como é que vocês ousam não trocar com Literalmente o deus do Minecraft Bom vocês vão ter suas punições Toma Que isso? Não é de virar uma bruxa velho Eu esqueci mano Quando você tá com raio num village Ele vira uma bruxa Olha lá Ele não morre não É foi mal aí amigo Tô caindo fora daqui velho Para de me ver Ah se bem que eu nem tomo dano de veneno né Pode tacar as poções aí vai Taca aí Oh beleza Como é bom não tomar dano Olha cara Ah que interessante mano Porque quando você sumona eles aqui no bioma de taiga Eles vem com a roupinha da vila deles Tá vendo? Mas se eu andar um pouquinho e sumonar nesse bioma plano Olha o que acontece Eles vem com a roupa normal da vila deles Então deixa eu fazer outro teste Agora eu tô aqui num bioma de jungle Que não tem nenhum tipo de vila Então eu quero saber qual villager que vai aparecer Mano eu nunca vi essa roupa pro villager cara Que isso velho Que roupa maneira mano Parece que eles são homens das cavernas mesmo Olha isso Que da hora cara Pena que vocês ainda não trocam comigo né Então tchau Vira bruxa E agora morro O próximo item que a gente vai testar É essa picareta mineradora de chunk Então eu quero ver se ela é roubada mesmo cara Se é mais roubada até que de netherite Vamos começar a cavar pra baixo Eita Que isso velho Não pera aí O troço Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui O troço minerou o quadrado inteiro mano O chunk inteiro Então se eu cortar isso aqui de novo Olha isso mano Isso aqui não para não velho Não é possível Moleque eu criei um buraco Que vai até bedrock mano E já achei um monte de minério aqui velho Que picareta roubada cara Ah mas até que não é tanto assim não A bedrock ela não minera Bom deixa eu resolver esse problema aqui rapidinho Eu sou deus velho Por que que eu não ia poder fazer isso cara Pronto agora essa picareta também quebra bedrock velho E nem vale falar que eu estou roubando Porque eu literalmente sou o deus do minecraft Agora rapaziada Tamo aqui no meio do mar Porque eu quero ver o que que essa picareta vai fazer Se eu minerar bem no meio da água velho Vamos minerando Vamos minerando rápido Ok Olha só pra isso velho Tem diamante ali cara Se bem que eu posso gerar diamante enfim Pera aí O diamante transforma bedrock velho Então eu posso quebrar bedrock assim mano Transformou em diamante agora minera E de novo Olha isso Eu consegui cavar um buraco no void no survival cara Claro sendo um deus né E agora eu estou curioso Será que o void mata até um deus mano Não é possível velho Oi Que isso Eu estou morrendo velho Não É pois é Mas esse foi o resultado que minha picareta causou Olha só pra esse buraco mano Que coisa linda cara Não Você vê que eu não morro né Sou um deus Tá O próximo item que a gente vai testar é esse daqui Que aparentemente é o minecraft com maceta Deixa eu ler Varinha da conversão Que isso Virou vidro Argila Como assim velho Olha isso E transforma tudo mano As árvores As folhas O que isso cara A terra A pedra também Mano olha isso cara Tudo vilagira Pera aí Por que que eu estou morrendo velho Eu sou um deus Como ousas Você vai me matar Saia Vai morrer para um esqueleto é brincadeira hein Pelo visto quando eu morri para o void eu perdi minha resistência velho Eu tenho que tomar cuidado agora Mas é isso cara Aparentemente a única coisa que esse item faz é transformar tudo em argila Olha isso Ah vou te falar que essa argila é bem mais bonita que a grama né Agora o próximo item que a gente vai testar é essa pena brilhante E eu já estou vendo que só de segurar ela eu ganho velocidade Olha isso Sem segurar ela Segurando ela Olha como é mais rápido É aqui ó Estou com velocidade 4 Ai ela tem o poder Se eu agachar eu começo a voar Olha isso Eu estou voando mesmo velho Caraca cara Eu sou o deus do minecraft Uhul Let's go Mano eu literalmente posso sair voando pelas florestas Tacando um monte de relâmpago velho Olha isso cara Se isso aqui não é ser um deus eu não sei o que que é mano E olha só eu posso converter a casa do villager né Olha como ela ficou mais bonita esse Morra Morra Eu não aguento velho eu vou devolver meus poderes Resistência Enfim Pronto agora sim eu sou o deus Agora está na hora de testar nossos poderes contra o ender dragon Então deixa eu ativar o portal com meus poderes de deus Pronto E com certeza foi com meus poderes Nem pensar que foi com criativo não Vamos lá Vem ender dragon Olha só como fica mais fácil de destruir os cristais velho É só tacar relâmpago mano E pode tacar nos ender men também olha isso Mano eu realmente eu quero ver se eu consigo matar o ender dragon com relâmpago velho Eu nunca testei isso antes cara Vamos só destruir os cristais primeiro Muito obrigado E você cara tá olhando o que cai fora pô Eu hein Chega aqui chega aqui pra ver o que acontece Chega aqui perto chega perto vai Toma E vai destruindo um por um Toma Tá isso aqui no chat ó Barra kill Ender dragon Quero ver se ele não vai morrer agora Olha só Olha que ele morreu mesmo Ninguém sobrevive ao deus do minecraft Tchau